Deixei de andar a esmo pela vida Na procura de um amor que não perdi Deixei de ser escravo de mim mesmo Querendo quem eu nunca mereci Deixei de andar sonhando muito alto Deixei de querer mais do que mereço Por isso o doce amor que eu queria Prometo que não mais me aborreço Aprendi a desprezar quem me despreza Aprendi a querer somente quem me quer Por isso você pode ter certeza Que nunca mais vou dar-te cansa do seu pé Deixei de andar a esmo pela vida Na procura de um amor que não perdi Deixei de ser escravo de mim mesmo Querendo quem eu nunca mereci Deixei de andar sonhando muito alto Deixei de querer mais do que mereço Por isso o doce amor que eu queria Prometo que não mais me aborreço Aprendi a desprezar quem me despreza Aprendi a querer somente quem me quer Por isso você pode ter certeza Que nunca mais vou andar pegando no seu pé Aprendi a desprezar quem me desprezar quem me desprezar quem me despreza